Quando o pecado entra na humanidade, por conta da desobediência, a serpente engana Eva dizendo, quando comer diz do fruto, serei semelhante ao Altíssimo. E por que que Lúcifer caiu? Por que quis ser semelhante ao Altíssimo? E por que que a humanidade caiu? Por que Adão e Eva quiseram ser semelhante ao Altíssimo. E quando Adão cai, toda a humanidade cai junto com Ele. E o que o pecado, pastor, fez? O pecado fez com que a comunicação de Deus e o homem fosse interrompida. Eu estou dizendo para alguém que me ouve esta noite, que Deus falava com Adão pessoalmente. Deus falava com o homem diretamente. Só que o pecado entra. E quando o pecado entra na humanidade, a comunicação direta entre Deus e o homem é interrompida. Prava disto, é que a primeira coisa que Deus faz é expulsar Adão do seu jardim. Segundo, Ele coloca anjos na entrada do jardim e uma espada flamejante que rodeava o Ed. Para que o caminho da árvore da vida não fosse mais contrário. A comunicação entre Deus e o homem é interrompida. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Primeiro, a comunicação entre Deus e o homem é interrompida. Segundo, a comunicação entre os homens também é interrompida. Gênesis capítulo de número 11. Um tirano por nome Nimrod se junta com os homens da terra e vão para o vale de Siná para construir uma torre. E a proposta é, primeiro, construamos uma torre. Para quê? Para ficarmos famosos. Segundo, para não sermos espalhados da terra. Terceiro, para chegarmos a Deus. A ponto de Deus olhar para o que os homens estavam fazendo e está escrito. Agora desçamos. Desçamos para ver o que os homens estão fazendo. E quando Deus desce, Deus chega à conclusão. Se eles continuarem se comunicando, tudo o que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. Deus reconhece que o poder da comunicação é tão forte, é tão grande, que a comunicação usada para fazer aquilo que é errado, ou aquilo que é errado, o risco para aquilo que é errado, que está sendo feito por causa de uma comunicação estabelecida, tem grandes chances de dar certo. Quem está dizendo isto é Deus. Se eu não acabar com esta comunicação entre eles, tudo o que eles quiserem fazer, eles vão conseguir. E a comunicação entre os homens, junto da maldade do coração dos homens, fez Deus descer. E a expressão que Deus, ou que o texto se utiliza, é a mesma expressão que Moisés, ao escrever o Gênesis, utiliza a respeito da formação do homem. Observe a pluralidade, agora façamos. Lá em Gênesis 11, agora desçamos. Perceba, a mesma trindade que se uniu para formar o homem, e estabelecer uma comunicação, é a mesma trindade que em Gênesis 11, desce para acabar com a comunicação entre os homens. E lá vai. Primeiro, o pecado quebra a comunicação entre Deus e os homens. Segundo, a maldade do coração do homem quebra a comunicação entre os homens. Pastor, por que é que Deus quebra a comunicação entre os homens? E detalhe, não é Deus que decidiu quebrar. É a maldade do coração do homem que fez Deus quebrar. Como Deus não quis expulsar não, mas foi a desobediência e o pecado do homem que fez Deus tomar essas tais atitudes. E deixa eu te dizer uma coisa, Geralmente, Deus não age. Geralmente, Deus reage. Eu vou repetir. Geralmente, Deus não age. Geralmente, Deus reage. Todas as vezes na Bíblia que eu vejo Deus reagindo, é por consequência de uma atitude humana. É por consequência de um gesto, ou de um comportamento humano. Porque Deus, geralmente, Ele não age. Geralmente, Ele reage. Por causa do pecado da humanidade, Ele reagiu. Por causa da maldade dos corações dos homens, Ele reagiu. E por que é que Deus decide acabar com a comunicação entre os homens? Porque a proposta do projeto é errada. O projeto, em primeira instância, parecia bom. Porque eles se ajuntaram e disseram, construamos, construamos, construamos. Deus tem prazer em te ver construir. Deus tem prazer em te ver prosperar. Deus tem prazer em te ver crescer. Deus tem prazer em te ver conquistar. Deus tem prazer em te ver multiplicar. Só que eles disseram, construamos. Pra quê? Pra ficarmos famosos. Primeiro, o projeto não é pra glorificação do nome do Senhor. O projeto é pra eles ficarem famosos. E lá vai tudo que é construído. E não é pra glorificação do nome do Senhor, não prospera. Tudo que você projeta, se não for para glorificação do nome do Senhor, não dá certo. Tem gente que quer cantar, mas é pra fazer nome, não prospera. Tem gente que quer pregar, pra mostrar oratória, pra mostrar exegese, pra mostrar homilética, pra mostrar conhecimento teológico. Nada para glorificação do nome do Senhor, tem gente que quer fazer a obra de Deus, mas quer fazer pra se aparecer, quer fazer pra ficar famoso, quer fazer pra ser reconhecido. E lá vai um conselho de Deus pra essa linda mocidade. Tudo que você fizer, faça para a glorificação do nome do Senhor. Se é pra cantar, cante para a glorificação. Se é pra pregar, pregue para a glorificação. Se é pra viver, viva para a glorificação. Se é pra estudar, estude para a glorificação. Quando aquilo que eu planejo é para a glorificação do nome do Senhor, Deus não tem problema nenhum de realizar aquilo que você deseja.